Música Grande momento Chegou a hora galera, você tá vibrando junto comigo aqui Esse é um vídeo esperado Caraca, depois de começar lá do primeiro episódio Chegamos no episódio das chamas negras mortais Que emoção tem se emocionar com a gente galera Caraca, esse episódio vai ser excelente Se preparem-se, como diria Giovanni Imbrota Personagem do Zé Wilker Mas primeiro galera, antes da gente começar essa resenha Eu peço a você que se é novo no canal Se inscreva pra ajudar aqui a linhagem CCC, curte, comenta, compartilha Torne-se um meme apoiador Pra nos ajudar na nossa caminhada Que é muito importante R$4,99, valor simbólico E temos aqui com André Alba A Loja da Linhagem Lojadalinhagem.com Muita coisa de Yu Hakusho Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Animes clássicos E também animes que estão fazendo sucesso hoje Como Demon Slayer, Attack on Titan E muito mais Temos camisas uniforme de Marvel e DC E muitas novidades chegarão na lojadalinhagem.com E agora como vocês já vêm acompanhando a gente Sabe que a Linhagem Geek está numa parceria forte Com a Brasil Paralelo Vamos para o nosso momento BP Select Zero Lacrate com o filme A rede social A criação do Facebook Elenco maravilhoso Jesse Eisenberg Eisenberg É o Eisenbar da cerveja É Justin Tiberlake fazendo o criador do Napster É ele mesmo E também o nosso querido Homem-Aranha Andrew Garfield De 2010 A rede social foi um grande sucesso Foi mesmo Que é interessante né Como a gente fala aqui A Brasil Paralelo A BP Select Você pode ficar tranquilo Que é Zero Lacrate E a gente está falando de um filme Que deu origem a um monte de lacrate Porque Zuckerberg gosta né Gosta Você sabe que ele gosta Mas esse filme Ele é muito bom E na BP Select Você pode ficar tranquilo Que é Zero Lacrate Principalmente Programas infantis Documentários Em todos os filmes Gabriel Não E um detalhe Que é bem importante galera É que todos os filmes Da BP Select Eles são selecionados A dedos Por toda a curadoria Do Brasil Paralelo Então assim A chance De ter alguma lacração No filme É quase impossível Quase impossível Então vale muito A gente em todos os vídeos Vai trazer uma indicação De um dos filmes Que estão disponíveis Na BP Select E claro Para a audiência Da linhagem geek Vocês vão ter 10% de desconto Clicando no link Que está aqui na descrição 10% de desconto Na BP Select Beleza? Vamos para o vídeo Começando com O narrador Lamentavelmente Kwabar é derrotado Por Linko Na primeira luta Que realizou O grande torneio Das trevas A luta seguinte Prossegue com Kurama contra Loto Kurama manifesta Sua força misteriosa E manipulando vegetais Derrota Loto Que usa métodos sujos O torneio Continua num clima Muito quente As chamas negras mortais Audio News Rio Vamos para cima então galera Coto Coto Para quem não sabe Quem é Coto É a juíza Então ela fala Lutadores ao centro Isso E aí é o que? Zero Todo mundo Na verdade Ela pede lutadores Aí não vem ninguém É verdade Aí os monstros Ficam pedindo a luta Aí ela fica brava Ela fica brava Ela fala Lutadores Por favor Ao centro E aí ela vai repetir Enquanto todos os monstros Ficam assim ó Oh Isso Zero caminha Até o centro do ringue Isso O Riei fica animadão E fala que ele é o mais forte da turma Que do jeito que são brincalhões Devem ter tirado a vez no palitinho E o Suki dormindo ainda Ele fala Ele fala assim Eu tô com fome A Botan tá lá Dá uma bronca nele E a Coto pergunta A juíza pergunta Quem é que vai representar O time Urameshi Contra Zero E aí vem nosso grande Riei E fala Eu vou Deixa comigo pessoal Ele foi muito cínico E eu quero dar o troco Pela brincadeira A luta está definida Muito E o Rakucho é bom nisso né É ele é bem direto É bem direto A luta tá definida Telão Riei versus Zero Os monstros apreensivos Aquela câmera lateral dos dois E aí tem um monstro Baixinho que fala Viva Zero É muito bom A plateia é ótima E aí o Riei fala Que o Zero É perito em controlar as chamas Ele se lembra Do que aconteceu lá no hotel Quando eles chegaram na ilha Do torneio das trevas E fala Eu vi o corte na xícara Parecia ter sido obra de uma lâmina Mas observei que as pontas Estavam derretidas E cheguei a uma seguinte conclusão Você tem que treinar mais E daí eu não dou a mínima Para a opinião de um mísero rato Mestre do Jagan Começa a luta É autorizado E já começa o fogo imenso Pá do Zero É o Zero já libera Toda a força Grandão É E ainda fala Ainda pergunta pro Riei E aí Perdeu a fala E aí é uma cena clássica Que sempre quando acontece No torneio das trevas Uma demonstração grande de poder Eu dou risada Porque aí o fogo vai se alastrando Aí os monstros Oh Aí pega uma parte dos monstros E queima os monstros Oh Isso Sempre acontece E sempre acontece Quando os monstros Na plateia Sim Exatamente Zero diz que vai fazer churrasquinho De Riei E energiza o fogo nas mãos E começa a atacá-lo Riei como é um cara muito rápido Ele começa a desviar Ele começa a ficar desviando Das chamas E aí ele vai desviando Ele sobe Na parte alta Da estrutura Do Da arena Do estádio Da arena É O Zero ataca lá em cima E o escombro Cai matando os monstros De novo Aí os monstros De novo E aí o Riei Ele volta pro ring E o Zero continua grandão E novamente Isso E aí o Zero fala E aí cara Não vai fazer nada É claro que não Um rato como você Jamais poderia liberar Tanta energia E aí o Riei já responde Agora chega de conversa Idiota E aí o Zero manda a braba Acabou a brincadeira O Riei ele dá uma risadinha E aí o Zero Ele concentra Ele libera todo o fogo E Ele faz aquela posezinha É Na verdade ele faz aqui Ele começa a se concentrar E começa É isso Ele começa a liberar Um baita De um fogaréu Ele faz aqui Assim Um fogaréu Pra cima E esse fogaréu Volta pro corpo Do Zero E o Zero Fica todo vermelho Ele absorve Ele libera o fogo E absorve o fogo É exatamente E aí ele corre Em direção ao Riei E penetra O abdômen do Riei Com o braço Assim ó Enfia Essa cena é linda Ele enfia O Riei assim Choca É Né E aí o Riei sai voando E além de sair voando O Zero Ele pega e dispara Toda a energia Que tava acumulada No corpo dele No Riei Isso Bum O Zero Praticamente finaliza o Riei E ele fica com a cor normal Depois disso Exatamente Ele volta ao normal E o Kuwabara fala Meu que que é isso É um pesadelo Todos os monstros Estão de boca aberta Enquanto o Riei Cai lentamente na arena E aí o Zero Perdeu a graça Foi fácil demais A Koto Olhando o Riei Naquele estado lamentável O Zero Começa a ir embora A Koto Quando ela vai dar a vitória O vencedor É Desgraçado Aí É Caraca O Riei aparece Atrás do Zero O Zero Um choque Aí começa o choque Aí o Riei fala É Você é bom É uma pena Mas eu vou te matar E ele vem rasgando Ele vem rasgando Ele volta rindo Camisa meio rasgada É Já mostrando o peitoralzinho definido Aqui trincado E a Koto fala Ele tem uma resistência fora do comum Pianinho Pim 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 A faixa A faixa já queima A faixa já queima Jagan Rasgando Pulando Porque o Jagan funciona Tá É Exatamente Não é o Doutor Estranho É Aqui que funciona É E aí tem uma cena legal Do Como se fosse uma primeira pessoa do Jagan Vem do Zero É E o Zero em choque É Olhando pro Jagan E aí o Zero fala aqui ó Sua energia é maligna É tão forte que resistiu as minhas chamas Aí o Riei responde Seu azar foi ter que lutar comigo Fique feliz Você será a minha primeira vítima das minhas chamas mortais aqui no mundo dos humanos Aí tem aquele momento de validação Exatamente É Esse momento de validação que é Quando um outro personagem de fora do contexto principal Ele fala sobre E aí vem o Kurama e fala Que as chamas só podem ser usadas no Makai Botan fala que o golpe é poderoso E Koema diz que ninguém nunca conseguiu dominar esse golpe É aquele clássico que a gente adora E quando é bem utilizado sempre funciona Sempre funciona Sempre funciona Ele começa Ele começa a energizar as chamas negras mortais E o Zero ele tá completamente Ele não acredita no que ele tá vendo Tá Tá em choque O Zero ele não tem mais É Não tem mais o que fazer É então Aí vem aquele também Aquele outro momento clássico O céu O ambiente começa a se manifestar Em razão da concentração do golpe A energia vem do céu As águas elas começam a borbulhar É Praticamente a arena toda é envolvida pelo golpe O Riei fala Olha Que é muito importante Até hoje eu não consegui dominar direito Mas um dia vai ficar perfeito E aí ele fala Acho que só vou precisar do braço direito Para sua infelicidade Não vou aliviar E aí ele fala E é melhor nunca duvidar O zombar da força do Jagan Grande Jagan E aí é o seguinte Momento clássico Aí é Olha Esse é um momento Que E o Hakusho Pra muita gente Acho que pra nós também Fincou a bandeira De Meu Deus do céu É Fincou a bandeira De que o anime É fantástico Eu vou deixar esse momento clássico Com o meu querido Gabriel Que ele adora esses momentos Não Detalhe que o Riei Enquanto ele tá falando As chamas negras Já estão envolvendo o corpo dele Sim E ainda aparece até Num cantinho ali embaixo Forma um dragão negro Isso De fogo Não sei se vocês perceberam E aí o Riei manda Morra Chamas negras mortais Na hora que ele fala isso A camisa rasga inteira Ele ataca Mesmo um furacão Dragão negro Lindo Lindo O dragão se choca Porque pega Pega o Zeru de costas E o dragão imenso É O dragão pega o Zeru E leva ele contra A mureta Da plateia E explode Meu Cara Coisa mais linda que tem Leva o Zeru Lá pro muro da arquibancada Volta pro Riei Com o braço queimado E o Riei tá surpreso É Do braço queimado E aí a Koto Ela diz que o Zeru Zeru foi Jogado Não sobrou nada Além da sombra dele Aí Tá só silhueta Ela fala Vou começar a contagem Aí o Riei fala É inútil Não sobrou nada Além da sombra dele Ah Febari Tá mesmo só o restinho Da sombra ali Isso Detalhe que a plateia É em choque Não Ninguém acredita Ninguém tá acredito Os monstros Exatamente E aí o Riei sai caminhando Contra Em direção A saída Da arena E Vitória Do time Uramesh Dois a um De virada De virada Santos Time Uramesh É o time da virada Time Uramesh É o time do amor Lelelelelele Oh 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 E aí o Coabra Comemora Coabra Que incrível Coabra comemora Mas ele fica com medo Ele fala Nossa mas também Quando o Riei Se ele for um inimigo novamente Vai ser uma dor de cabeça E o Riei chega e fala Pro Coabra Olha fica tranquilo Até o final do torneio Estamos Juntos E aí sobraram dois Sabe aquele cabeludinho É o cabeludinho E o estranho Isso Sobraram esses dois E o que que acontece Gabriel Eles fogem né Se cagando de medo Fogem Mas aí no No corredor Ali Pra sair da arena E surge Uma grande figura Um excelente Personagem De Yu Hakusho O nosso grande Cachaceiro Bêbado Manguaça Tio O cara do Moicano Azul Que é A próxima luta É Essa é a estreia De Yu Suki Urameshi No torneio das trevas Exatamente Não tem narrador no final Porque ainda tem um pouquinho Do Tem praticamente a metade Do capítulo É Então a gente vai Como o Gabriel falou A gente vai condensar Luta por luta Pra ficar tudo organizadinho Então o próximo vídeo É Yu Suki Contra Tiu E a finalização Da primeira luta Do time Urameshi Perfeitamente galera Emoção Esse episódio Realmente é um dos mais Tenho certeza Que geral Vai comentar Geral vai comentar Se já não comentaram E eu sempre vou Agradecê-los Por chegarem Até o final Do vídeo Muito obrigado Vocês são feras demais Se inscrevam no canal Pra ficar legal Assinem A BP Select Com 10% De desconto Link na descrição Dá um triple C E eu Não conheci O outro mundo Por querer Certo Transcrição Legenda Adriana Zanotto